tudo bom gente estou aqui para gravar um vídeo sobre jogo da galinha já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos então bora lá atualização atualizou o chiquemun atualizou o chiquemun não sei se vocês estão vendo, mas aqui 3.02 tem um garfo ali deixa eu ver se nós temos olha olha tem uma bazuca muito irada gostei o suíte tem essa gravata a espina do vombim, a espina do wang wang a espina de semente desse galo aqui amarelo avião que tem nada um chapéu aqui deixa eu ver esse chapéu aqui tem esse aqui o chapéu do geno esse aqui do geno da lâmpada essa aqui da autonomia esse aqui do saudado da guerra mundial, chapéu de cavaleiro, e esse, não que fala mesmo, e esse chapéu de mágico, e esse salpêzinho, e esses negócios de galã, nós temos esse óculos, esse óculos de cavaleiro, e essa máscara feia também, óleo de piscina, uma máscara, uma máscara de metal, a calda aqui, a calda aqui, e essa calda aqui, e essa calda aqui, e essa calda vai descender, e esse carro também, óleo, e esse carro também, óleo, e esse monstro aqui também, e esse sapato, achei ele meio feio, agora vamos ver no mapa, vamos ver aqui, olha, tem um vídeo novo, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, não vou criar né gente, nunca vi essa calda, eu nunca explorei ela, na verdade, nunca explorei ela, e vamos ver aqui, aqui, óleo, aqui ó, e vamos ver aqui, aqui ó, e vamos ver aqui, meu deus o cartão quiete gente o cartão quiete o cartão quiete meu deus meu deus meu deus o cartão quiete gente mata ele deixa eu matar ele deixa eu matar ele o cartão quiete e mata a pessoa meu deus acabei com ele a casa é bem simples oh eu nem ia mostrar eu vou mostrar aqui que dancia o dancinha dança dancinha do o deus a dancinha com as armas tu 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 agora vamos ver alguma coisa aqui de construção tem uma pia aqui tem um ovo tem um ovo aqui tem um ovo aqui e fica assim quebrado acabei com ele tome e meu deus eu ganhei o cartão quiete gente eu ganhei o cartão quiete pera ai gente eu ganhei o cartão quiete e pipoca alguém entrou na lata esse negócio aqui um tem um ovo eu ganhei essa garrafa aqui meu deus sai ela sai daqui olá olá oi 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 e oi o oi 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 tem esse sofá aqui, tem esse negócio aqui, tem isso aqui também, e foi na televisão, não mudou nada, uma pornalha, uma banheira que dá pra dançar na banheira, eu não acredito que eu fui expulso do mapa, ah gente, eu fui expulso do mapa, obrigado, muito obrigado, muito obrigado, vamos ver o cartão quieto gente, gente, acho que não tem nada pra mostrar, pra mostrar, espero que tenha gostado do vídeo, já deixe seu like, inscreve no canal, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, então tchau!